A autogestão, eu acho que é melhor moradia. É também levar a cidade para o bairro. A autogestão para o movimento é o aprendizado de você trabalhar desde o início. Desde a conquista do terreno até a entrega da chave. O mundo enfrenta uma crise habitacional. No Brasil, o déficit em habitação atingiu cerca de 8 milhões de lares em 2017. Estima-se que 48 milhões de pessoas, ou seja, 25% da população brasileira, vivem em condições inadequadas de moradia ou sequer a possuam. No nosso país, infelizmente, o direito humano à moradia não é respeitado. E a terra urbana está concentrada na mão de poucas pessoas. Por isso que nós dizemos que temos tanta casa sem gente com tanta gente sem casa. Os que se encontram nos níveis de renda mais baixos são continuamente excluídos das soluções para moradia digna. Uma variedade de oportunidades na produção habitacional é necessária. Inclusive, opções que vão além do mercado com fins lucrativos. A autogestão habitacional no Brasil é um exemplo de como aqueles que têm renda menor estão construindo moradias de qualidade e acessíveis. A autogestão é uma alternativa ao processo tradicional conduzido pelas construtoras. Na autogestão, os participantes gerenciam coletivamente todas as etapas da obra. No Brasil, a autogestão tem oferecido lares para famílias que recebem até 3 salários mínimos, faixa salarial na qual se concentra o maior déficit habitacional. A autogestão se baseia nos princípios de participação democrática, na qual as famílias se envolvem ao longo dos processos de planejamento, design e construção. A ação coletiva e capacitação permite que as comunidades desenvolvam entendimento político e capacidade técnica para lutar por seus direitos, tornando-se protagonistas de seus projetos habitacionais. Mutirão e solidariedade em que todo participante contribui com o trabalho na produção habitacional, incluindo mão de obra, tomada de decisões e defesa de políticas públicas. A maioria dos mutirantes são mulheres. A maioria do trabalho aqui foi das mulheres. Então, a gente tem a lista onde está a presença para as pessoas no final de semana. E das 592 famílias que moram aqui, a maioria, vamos contar aqui, 300 são as mulheradas que vinham trabalhar. Aqui, essa parede que vocês estão vendo, foi as mulheres que construíram o trabalho da mulherada. Então, a mulherada vinha aqui, elas lixavam as grades que tinham, elas cozinhavam, elas varriam dentro do condomínio e serviços que elas poderiam estar fazendo. Vários países da América Latina, Europa e a Ásia implementaram com sucesso a habitação autogerida. A maioria dos estados brasileiros também já participaram da autogestão. Esse projeto foi introduzido em 89 aqui no Brasil, 90, com muita produção na cidade de São Paulo. E aí, teve a necessidade de expandir esse projeto para outras cidades brasileiras, como Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro e assim por diante. E aí, houve a necessidade de formar um movimento a nível nacional para lutar por uma lei de autogestão, de produção habitacional através do coletivo de autogestão. Movimentos populares têm lutado pelo direito à moradia e à cidade por várias décadas. Por meio de propostas de políticas públicas, ativismo, ocupações e protestos, milhões de famílias de baixa renda adquiriram conscientização política e se organizaram para garantir melhores condições de vida. A União Nacional por Moradia Popular, um dos maiores movimentos sociais do Brasil, defende a autogestão desde a sua criação, tendo construído mais de 30 mil unidades habitacionais autogeridas. Outros movimentos abraçaram essa causa, produzindo cerca de 100 mil unidades de moradia por autogestão. Eu falo que eu vivo a melhor fase da minha vida, porque o movimento vai mostrando os caminhos. E aí a gente vai pegando, vai agarrando, e hoje eu não consigo me ver não estando no movimento. A gente sempre fala, e eu digo isso, se eu conquistei a minha moradia digna, foi pela luta das pessoas, do movimento com as pessoas. Então, enquanto tiver uma família nesse estado que eu estou morando, que não tem essa moradia, a gente tem que lutar por elas, porque outras pessoas lutam pela gente, e que sozinhos a gente não consegue, mas quando a gente se une... A autogestão é possibilitada pela cooperação de três componentes, apoio governamental, assessoria técnica e movimentos populares. Programas governamentais em níveis municipal, estadual e federal fornecem subsídios. Equipes de assessoria técnica sem fins lucrativos colocam seus conhecimentos à disposição dos movimentos populares. São profissionais da arquitetura, urbanismo, serviço social e outros. Movimentos de moradia, cooperativas e associações controlam todas as etapas construtivas do empreendimento. Indivíduos e famílias organizados em comissões são responsáveis pelo planejamento e implementação dos projetos. As comissões foram criadas para justamente distribuir tarefas, para que cada mutirante se adequasse, se encaixasse em cada comissão. Nós temos comissão de cozinha, almoxarifado, comissão de saúde, comissão de idosos, para que todo mundo pudesse, de alguma forma, abraçar uma tarefa e juntar tudo isso para que a gente desse caminho à obra. Então, quando você entra na autogestão, mesmo que o processo demore dois anos, três anos, quatro ou mais tempo, quando você encerra, você está com várias profissões. Porque você aprendeu desde o dialogar com o poder público, o dialogar com as assessorias técnicas, com a própria população do convívio, das reuniões, tudo isso é o diferencial da autogestão. Sem contar na qualidade da construção na casa. Porque aí você sabe que você vai morar naquela casa. Então, conjuntamente, você discute material de primeira, qualidade, um tamanho legal, um valor das parcelas que realmente cabe no seu bolso. Tudo isso você discute a partir da autogestão. A autogestão é um método eficiente de garantir moradia a famílias de baixa renda. Sem subsídios, os trabalhadores e trabalhadoras economicamente desfavorecidos não têm acesso ao mercado imobiliário. Essas famílias não se qualificam para um financiamento habitacional, tendo que escolher entre suprir suas necessidades básicas ou pagar aluguel. Moradias construídas por autogestão não são só inclusivas, mas também têm melhor qualidade e se localizam em áreas urbanizadas. Entrei no movimento de moradia porque não tenho casa própria e porque pago aluguel. E a maioria das famílias, que 90% das famílias aqui desses mutirões, Dorot, Marte e Jerônimo, são mulheres. É a necessidade da casa, é a necessidade de morar num lugar melhor. Porque são famílias que estão em vulnerabilidade social, que moram próximos de córregos, perigosos, em lugar ilegal, que falam de ocupações. E com isso a necessidade da habitação, da casa própria, faz com que a gente se organize e lute para ter nosso campo. E com isso vem a questão de formação política, que a gente aprende que não só tem o direito a casa, a gente tem o direito de morar bem, onde tenha saúde, educação, não só a casa. A casa é só a porta de entrada para todos os outros direitos, que o movimento também, a gente só não luta por casa. Quando associações e cooperativas, e não as construtoras, recebem subsídios governamentais para a construção de moradia popular, o lucro que as construtoras teriam é aplicado em uma maior quantidade de moradias de melhor qualidade. Unidades sob autogestão são cerca de 30% maiores do que o mínimo exigido pelos programas governamentais. A participação dos moradores garante que o projeto use os melhores materiais e técnicas de construção possíveis. No programa Minha Casa Minha Vida eram admitidos dois tipos de regime de construção. Um a autogestão e o outro a cogestão com a empreitada global. Vou explicar um pouquinho a diferença entre esses dois. A autogestão é onde a comunidade, quem vai morar, controla todo o processo de produção. E todo o apurado por esse processo fica naquela comunidade. Você não tem lucro, você não tem nenhum tipo de especulação. Já na cogestão com a empreitada global, ou seja, quando a comunidade terceiriza, passa para uma empresa privada desenvolver essas etapas, ainda que ela continue com a responsabilidade de acompanhar e fiscalizar esse processo, todas essas etapas são feitas pela empresa construtora, que vai definir as formas de produzir, vai contratar os trabalhadores, comprar os materiais e ficar com o lucro, ficar com uma parte desse resultado para o seu resultado financeiro. A União defende a autogestão porque a gente acha que os recursos têm que ser investidos totalmente na comunidade e também porque isso é um processo de organização, onde a gente se apropria desses processos tão complexos e que isso fica como um patrimônio dessa organização comunitária. A autogestão, para mim, é uma coisa muito importante porque você tem moradia com qualidade de vida. Onde você pode escolher uma porta, um piso, você não recebe um apartamento de qualquer jeito, que você não viu, você não acompanhou a obra, o andamento da obra. E com o autogestão, você acompanha, você sabe o que está acontecendo, você sabe como está sendo feita a obra. O autogestão, você tem mais condições de pagar, se recebe pronto, as prestações é lá em cima. E com a autogestão, eu acho que é melhor moradia. Apesar do sucesso da autogestão, o governo cortou o financiamento de projetos em que os moradores trabalharam por anos e recusou suporte para novos projetos de autogestão. Movimentos populares continuam a lutar pelo direito de todos os brasileiros e brasileiras a viverem em moradias dignas, com infraestrutura e acesso ao trabalho. Atualmente, há uma pressão pela aprovação de uma lei federal que garanta ao povo brasileiro a possibilidade de participar da autogestão. A gente está num processo ainda de elaboração da lei. Esse processo precisa contar com a contribuição dos outros movimentos sociais, dos gestores públicos, dos membros da universidade, porque é dessa forma que a gente acredita que consegue construir uma legislação mais efetiva. É esse processo que a gente está se dispondo a encampar nesse momento. E, nesse sentido, todas as contribuições vão ser consideradas, todas as contribuições, de alguma forma, fortalecem um processo de mobilização social que tenta inscrever no marco legal do país uma forma não mercantil de produção habitacional. A autogestão é mais que apenas moradia. Ela oferece para muitas gerações de famílias de baixa renda condições de acesso a outros direitos, contribuindo de forma importante para o desenvolvimento comunitário. Quando eu falei para minha filha, eu falei, Gabriela, nós vamos para a nossa casa. Ela falou, sério, mãe. Eu falei, sério, minha filha. E quando eu subi com elas as escadas, ela tropeçava os degraus. Ela tropeçava de ansiedade, porque ela ainda não tinha visto. E quando eu abri a porta e eu mostrei para ela, e ela entrou, ela falou, nossa, mãe, nossa casa é linda. De todas as casas que nós já moramos, essa é a mais bonita. Devido ao momento que a gente estava vivendo, veio a felicidade dos olhos dela, de saber que ela estava entrando na casa dela, não tem palavras para descrever a alegria que foi. É, pratica, tá? Eu vou falar assim, ó. Viva o movimento de moradia! Vocês vão falar, viva! Tá, vamos lá. Viva o movimento de moradia! Viva! Dez. Muito obrigada. Viva o movimento de moradia! 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 Viva o movimento de moradia!